Tranquilidade com vocês, aqui tá começando aqui, tá falando pra vocês. Fala aí galera, tem tranquilidade com vocês, aqui é Kiel Alves, tá começando aqui mais um só e Kiel. Mix aqui pra vocês, não tem vinheta. Bom gente, um bom dia, uma boa tarde. Eu acho que vocês estão aí num feriadão de carnaval, não sei, mano. Eu tô aqui em casa, na plena segunda-feira, contando os segundos que já já eu tenho que trabalhar. Hoje, tem um vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês sobre preguiça, mano. Eu tô procurando um jeito legal pra não ficar com cara muito grande, que eu tô assim, ó. Bom gente, o tema do vídeo de hoje é pra falar sobre preguiça. Mano, você tem uma coisa nesse mundo que te prejudica, mano, é preguiça, sério. Preguiça é foda, cara, por quê? Mano, quando você tem preguiça, já fala a palavra, você tem preguiça de levantar, lipe, para. Você tem preguiça de levantar, tem preguiça de fazer qualquer coisa, mano. E eu sou muito preguiçoso. Eu tenho preguiça pra academia, eu tenho preguiça de comer, sério, eu tenho preguiça de comer, mano. Eu tenho muita preguiça de comer. Não, não é que eu não digo preguiça de comer, eu tenho preguiça de fazer a comida. Aí já é diferente, porque eu não tenho mais mamãezinha pra fazer comida toda hora pra você, né. Então, eu tenho preguiça de comer, só que eu não emagreci ainda. Eu tenho preguiça, mano, de levantar. Uma das coisas que me prejudica muito é esse despertador dos infernos. Porque eu sempre coloco uma hora, meia hora pra despertar antes, porque eu sei que eu tenho preguiça de levantar, né. Aí eu vou e coloco o despertador pra despertar. Aí tem a soneca que é 10 minutos. O que acontece? Eu coloco a sonequinha, 10 minutos, tem que me despertar. Pim, bibi, 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 bibi. Aí eu vou e levanto, né. Aí eu vou e levanto. Aí eu vou, sem querer, ou querendo, eu vou e desligo lá a soneca e falo pra não despertar mais. Então, mas eu tô deitado e eu tô com preguiça, mano. Eu tô com preguiça. O que acontece? Eu acabo dormindo de novo. Só, só, que eu acabei de desligar a soneca e eu tô com preguiça, o que acontece? Eu perco a hora, macho. Eu chego atrasado no trabalho, eu chego atrasado em qualquer lugar, porque eu sou muito preguiçoso. Eu tenho tratamento pra isso, eu não sei. Acho que se tiver tratamento, me indiquem, mano. Me indiquem. Eu acho que o tratamento mais cabível é vergonha na cara. Porque nos Estados Unidos, existe de preguiça. Não, nos Estados Unidos tem que chegar tudo no horário. Mas eu sou foda. Mano, se você passa por algo do tipo que tem, você morre de preguiça, mano. Comenta aqui embaixo que coisa que dá preguiça. Porque, mano, de tudo nesse mundo. A preguiça de se acordar, eu odeio acordar cedo. Ai, que eu tenho ódio. Eu quero quebrar tudo quando eu falo que eu tenho que acordar cedo. Mas fazer o quê, né? A vida é isso, né, mano? A vida é isso, então já era. Bom, gente, esse foi o meu pequeno videozinho de hoje. Porque eu tô com preguiça de gravar com aquele tudo. Preparando o carro aqui pra colocar. Preparando a iluminação, essas coisas tudo assim. Eu falei assim, mano, eu vou gravar do jeito que eu tô hoje. Porque vai ser isso. É um vlog. E eu quero que as pessoas comentem aqui embaixo o que você sente mais preguiça de fazer. Comenta aqui. Beijão. Não vai sair daqui sem deixar o seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto, gente. Valeu. Isso aqui é o meu YouTube. Fui. Mano, que preguiça, viu? Tchau.